Ajeitando, aí a bola para o Carlinhos, dominou, girou, pé direito, bateu bonito, espalma ao goleiro, voltou no PEC, PEC dominou, girou, bateu, goooooool do Vasco! Sabe de quem? Gabriel PEC, o primeiro dele com a camisa Cruz Maldina, o Cleiton Bobiô soltou, o PEC estava esperto! Vamos perder esse lance aqui do Vasco, recuperando a bola, de novo dentro da área, olha só a chegada do Laranjeira, puxou para o pé direito dentro da área, bateu e fez... Goooooool! Gabriel PEC! Na saída de bola, ela sobrou para o Laranjeira, ele tentou bater para o gol, mas na sobra de canhota! O menino Gabriel PEC, de 20 anos, abre a contagem em São Januário, Tita! Excelente gol, bom rebote! Aqui pelo lado esquerdo, é um lance com Thales Magno, ele vai no mano a mano, para cima da marcação, olhou para a área, fez o cruzamento, a tentativa passou, quem sabe agora para o Vasco, vai pintar o goooooool! É de Gabriel PEC! Com Thales Magno, ele entrou, fez o toque, a bola desviou no MT, teve o corta-luz e Gabriel PEC colocou no fundo da rede Tita! Bolaço, boa jogada, o Gabriel PEC não havia fechado! Cantei o desvio do Thales Magno dentro da área, bateu forte! Goooooool! Gabriel PEC! É o terceiro gol da Joia Cruz Maltina! Gabriel PEC pegou de primeira uma pancada sem defesa para o Milton Rafael! 1 para o Vasco, 0 para o Macaia e goleiro! Já estava maduro, o volume ofensivo muito grande do Vasco nesse início! Para o meio da área, olha a sobra, Thiago Reis tentou tirar do goleiro, tocou para o Galaza! Levantamento de bola! Goooooool! Gabriel PEC! Gabriel PEC para o Vasco! Goooooool! Goooooool! Na sequência, na resposta, muita reclamação dos jogadores do Banco! Queriam o impedimento do PEC! Mais uma vez para você! Chegada pelo fundo do campo! Bola para o Thiago Reis! Paulo Henrique saiu! Tentou bater o Galaza! E aí, Felipe Rolim! A impressão é de impedimento! Ele vem do lado de fora do campo! 1 para o Bahia, 0 para o Manaus! E lá vem o Vasco com o PEC! Dominou! Ficou cada cara! Bateu! Goooooool! É do Vasco! Gabriel PEC! No vacilo da zaga do Tombense, PEC ficou... Pode ter a batida! Colocou para a entrada da área no Carlinhos! Abriu para o Léo Jabá! Tem cruzamento por baixo! Toque! Goooooool! Goooooool! Do Vasco! É dele! Gabriel PEC! Na repetição para você! Assistência de Léo Jabá! Conclusão de Gabriel PEC! E é claro, toda a estrela de Marcelo Carlos! Saque o Vasco com o Castanho! Nenê! Cruzamento na direção do PEC! Goooooool! É do Vasco! Gabriel PEC! Funciona de novo o jogo aéreo! O segundo gol! Também sai numa cabeçada! PEC! Gabriel PEC! Vasco 2! Goiás 0! Nenê! Na cabeça do PEC! Tadeu olhou! Gabriel PEC! O Vasco marca o segundo gol logo no início! Ainda o Hefton! Boa jogada! Gabriel de canhota! Bateu para o gol! Goooooool! O Vasco! Chega lá! Gabriel PEC! Lá vem ela! Olha o Vasco na sombra batida pro gol! Goooooool! O Vasco! Chega lá! Gabriel! Gabriel PEC! Olha o que ele fez! Uma batida seca na gaveta! Do goleiro de ida! Outra vez por outro ângulo! A cobrança de falta! Tirou o zagueiro do Madureira Edgar Silva! Olha o chute! Arma! Ganha essa bola e acelera o Gabriel PEC! Já pinta no campo de ataque! Traz o Vasco em velocidade! Pinta na entrada da área! Bateu bonito! Que golaço! 761 Gal-oool! Laço! É do Vascão! É do Vasco! É do Vasco! É do Vasco! Gabriel Peck, camisa número 11 Na jogada das pratas da casa Roubada de bola do Juninho E aí o Gabriel Peck viu o espaço vazio Espaço pra jogar, campo pra correr Finalização maravilha Também, Palacios parou na entrada da grande área pro Gabriel Peck A sobra com o Figueiredo, pé direito na trave A sobra lá dentro Gol! Gol do Vasco! Gabriel Peck fazendo o primeiro do Vasco no jogo Um pro Vasco, zero pro CSA de novo pra você, hein? Que chute do Figueiredo! A bola explode na trave E sobra pro PEC colocar lá no fundo da rede Pra delírio Delírio dos torcedores do Vasco em São Januário